Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Ice, e bem-vindos a mais um vídeo de validação de exploits. No vídeo de hoje, vamos ver um SQL Injection para o Moodle, na versão 3.11. Partiu para mais um vídeo? Vamos lá! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta, e aqui é essa página do exploit. Como vocês podem ver, o exploit não está no exploitDB. Eu peguei um exploit hoje que está disponível no GitHub. É bem fácil de procurar, você pode procurar direto pelo Google. E aqui está, é o Moodle 3.11 até 3.11.4, que foi onde aconteceu realmente a correção da vulnerabilidade. Aqui o autor já entrega aonde está o problema. Então é só você fazer um GET, super simples, pode ser um GET direto pelo navegador, tudo mais. E o SQL Injection ocorre aqui na frente, nesse parâmetro sortOrder. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos criar um Moodle. Vamos ver como que explora essa vulnerabilidade. Como sempre, eu tenho aqui rodando uma máquina virtual, o Moodle, na instalação do Ubuntu. E como ele é um SQL Injection, através de um GET, eu acredito que a gente pode utilizar aqui mesmo o navegador. Algumas coisas interessantes que a gente pode observar é, primeiro, eu vou copiar aqui para ficar mais fácil aonde está esse GET. Mas tem alguns itens bem interessantes. Primeiro, é que você precisa de um token válido para você utilizar, para você explorar essa vulnerabilidade. E esse token, ele é justamente um token que acessa os web services. Para quem não sabe, o Moodle, assim como toda aplicação web de hoje em dia, permite que você tenha integrações através de web services, através de passando e recebendo parâmetros para automatizar algumas funções. Então, aqui está meu Moodle, minha aplicação está rodando, criei um, bem simples, apenas um curso para a gente fazer esse teste. E também criei aqui os usuários com os tokens, ok? Eu vou abrir a página aqui do CVE só para dar uma olhada, porque, para entender um pouco melhor aonde está a vulnerabilidade. E a vulnerabilidade, olha só, está dentro de uma atividade com o módulo H5P. Esse módulo H5P, realmente, é procurando na internet, ele é um módulo que traz algumas interações diferentes com o usuário, você pode criar alguns códigos externos e importar para dentro do Moodle. Bem legal, interessante para dar uma pesquisada, mas vamos ao exploit. Eu já tenho aqui preparado um, só um momento, eu já tenho aqui preparado um exploit para a gente. E como ele é um SQL Injection, o que eu pensei? Em vez de abrir, eu poderia abrir através do Burp, através de alguma outra ferramenta, e a gente pode utilizar a famosa SQL Map, a famosa SQL Map para automatizar as nossas tarefas, ok? Só um momento. Então, "-1", e aqui o que eu fiz? É exatamente essa linha aqui, tá? Já passando para o nosso servidor e já com um token pronto. O que eu fiz aqui no final, em vez de passar um parâmetro SQL, apenas coloquei asterisco, mostrando e informando para o SQL Map, que é aqui que eu quero fazer a injeção. Então, vamos começar. Ok. Ok. É porque eu preciso das permissões de superusuário. Vamos lá. Agora ele pode. Eu vou reduzir um pouco a tela para que a gente possa enxergar todas as saídas. Ele já encontrou que é um banco de dados, é MySQL, que no caso do meu ambiente realmente é um banco de dados, é MySQL. Eu só vou apertar Enter em todas as opções dele, e então permitir com que ele faça o trabalho aqui. Ele encontrou, então, a vulnerabilidade, só dei um Enter, e ele trouxe aqui duas formas, Boolean-Based Blind e Time-Based Blind. Legal. Agora a gente pode apenas terminar a busca, fazendo novamente o mesmo comando, só um momento, vou copiar aqui do outro lado. Então, o que eu pedi foi o parâmetro DBS, o parâmetro DBS me entrega quais são as bases de dados. E aí está, o exploit está funcionando, o SQL Map, então, conseguiu explorar certinho onde está informado aqui, onde o autor mostrou que está vulnerável. E aqui para frente, bom, você procurar na internet, alguns tutoriais de SQL Map, você vai encontrar como ir mais para dentro dessa análise, dessa vulnerabilidade. trouxe aqui meu banco de dados. Legal, pessoal. Se vocês curtiram, então, esse vídeo, por favor, manda um like aí, se inscreve no canal, e até mais. Tchau, tchau.